Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá parado lá. O que será que deu nele? Eloy. Chegou. Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e caça até reunir as peças pra flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Vou reunir as peças, mas também devo ao Karst uma visita. Eloy. Aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição então. Essa arma será útil pra você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o portão norte. Tem algo realmente preocupante. O enlace. Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após aprovação. Dois dias. E aí eu terei as respostas. Dois dias. E aí saberei quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças pras flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Tchau. 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 Que sorte.